Oi galera, chegamos para mais um programa infantil No seu, no meu, no nosso Tchim Tchim por Tchim Tchim Solta a vinheta! E hoje teremos mais diversão Perguntinhas, prêmios, muitos prêmios, né Tchim Alessandra? Eu quero? Uma camiseta, uma camiseta do São Paulo E você não, do Corinthians Do São Paulo E também você pode participar com a gente aqui É só você ir lá compartilhar o nosso vídeo E também pode participar pelo WhatsApp O número vai estar aparecendo aqui na sua tela E hoje temos uma surpresa também, né Tchim Alessandra? Temos a professora Rebeca Pera, pera, pera Gato Teo, posso falar o que é? Pode Beleza Bom Pode A surpresa é a uma surpresa? Pode só falar o nome mesmo, Teo? Um, dois, três e... Slime! Quem sabe fazer slime? Eu não sei, não sei Como que faz slime, Rebeca? Bem, eu estou vendendo por esses dias Mas é muito legal aprender Você vai ensinar? Eu vou ensinar Você é uma boa professora? Vou Ah, ótimo, professora Rebeca E pra quem não conhece o que é slime É uma massinha Bem melequenta, Tchim Alessandra E ela tem... Meleca não é... Você pode escolher várias cores Glinter, pode colocar massa de EVA Massa de EVA? Massa de EVA, Tchim Alessandra Caramba, eu preciso saber disso Mas meleca, você colocou mais meleca? Suja a roupa? Suja a mão? Sim Com certeza suja, né? Com certeza suja, né? É É Então depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos assistir o nosso musical agora? Meu baquinho velejando de mocinho Meu baquinho velejando pelo mar Veio a tempestade, contou na sua fúria Tentando o meu baquinho afundar Meu baquinho velejando de mocinho Meu baquinho velejando pelo mar Veio a tempestade, contou na sua fúria Tentando o meu baquinho afundar Mas ele não afunda, ele não afunda Ele só balança, ele só balança Ele firme está, ele firme está Pois dentro dele Deus está Mas ele não afunda, ele não afunda Ele só balança, ele só balança Ele firme está, ele firme está Pois dentro dele Deus está Ele balança, ele balança Ele balança, mas não vai se afundar Deus está, Deus está, Deus está Meu baquinho velejando de mocinho Meu baquinho velejando pelo mar Veio a tempestade, contou na sua fúria Tentando o meu baquinho afundar Meu baquinho velejando de mocinho Meu baquinho velejando pelo mar Veio a tempestade, contou na sua fúria Tentando o meu baquinho afundar Tentando o meu baquinho afundar Mas ele não afunda, ele não afunda Ele só balança, ele só balança Ele firme está, ele firme está Pois dentro dele Deus está Deus está, Deus está Deus está, Deus está, Deus está Dentro dele Deus está, Deus está Ele balança, ele balança Mas não vai se afundar Deus está, Deus está, Deus está Dentro dEle Deus está, Deus está, Deus está Ele balança, Ele balança Mas não vai se afundar Quero ouvir! Deus está, Deus está, Deus está Ele balança, Ele balança Mas não vai se afundar Deus está, Deus está, Deus está Dentro dEle Deus está, Deus está, Deus está Ele balança, ele balança, mas não vai se afundar A gente dá sol Quem quer um combo da sol? Eu também, eu também quero Mas eu não posso responder as perguntas, você também não pode? Posso sim Não pode não Eu não vi as perguntas Você não viu? Ah, ela não viu as perguntas, Gato Tel Você acredita nela? Fala pra mim, você acredita? Sim ou não? Vamos lá Então, Rebeca Vamos lá, concentração Perguntas Quem vai responder as nossas perguntas? Super, hiper, top, difícil Por quê? Você vai ganhar um lanche da sol Você vai ganhar uma camiseta do seu time Corinthians É lógico que é o São Paulo, que eu sei que você torce pro São Paulo Torço não É... Você vai ganhar uma squeeze, gente Aquela garrafa top Que você aperta o dedinho assim, a água espia Nossa, é muito da hora Pra você brincar com seus amiguinhos Show de pau, tá bom? Você pode escolher Eu também não sabia Eu fiquei sabendo essa semana, gente Que vergonha Mas tudo bem Então, vamos lá A primeira pergunta Quem é o nosso primeiro participante? Rebeca Quem é? Quem é? Fica assim, pessoal Aí, cara Fica assim, pessoal Ê Fica assim, pessoal Ê Fica assim, pessoal Ê E a pergunta pro Caíque Quadro de perguntinhas Já estou procurando A resposta do Pedro Porque o Pedro Porque o Pedro está mais esperto Ele está atento Querendo ganhar um lanche da sol Né, Pedro? Então, vamos lá A resposta é... Fale aí, Pedro Alessandra, eu acredito que os três nomes sejam raios, relâmpagos e trovões Isso mesmo, Pedro Isso mesmo, Pedro Isso mesmo, Pedro Exato Os dois nomes sejam raios e relâmpagos É o trovão Quem é que vai participar conosco, Rebeca? Ricardo Ricardo Que top E a pergunta é, Rebeca Ricardo Agora, a seguinte pergunta é Qual é o animal que fica embaixo da água Que tem uma lâmpada em alguma parte do corpo? É... Qual o animal que vive com luz embaixo da água? O diabo, o Maíque Que deu um dentão, abocona, assim, ó Ok, lá Tchau Tem um quadro muito legal Que se chama... Extraordinário Assistam agora o nosso Extraordinário de hoje Vamos ver Vamos ver Tu... Viva, pai Pai? Continua Pai? Sinto Sinto E aí Já Tinho Arte Você sabe fazer arte? A Rebeca é boa, isso Professora Rebeca E qual vai ser a nossa arte de hoje? Slime Nossos ingredientes são Nossos ingredientes são Cola Creme de barbear Pasta de dente Creme de cabelo Água oxigenada Cremosa Corante Glitter Se você quiser enfeitar É só slime E água boricada E você vai misturar E você vai misturar cola O creme de barbear Vai colocando a água oxigenada A pasta de dente O creme de cabelo E vai dando uma misturada Até você ver Que tá chegando Um ponto Assim Bom Mas por enquanto Vocês não vão mexer com a mão Porque senão vai grudar Vai grudar esses ingredientes Colocou tudo na sua mão Então você vai mexer com uma colher E depois Na hora que você for vendo Que o ponto tá ficando Melhor Assim Mais durinho Você pode mexer com a mão E aí você vai colocar Se não for dando certo E vai ficando dura Você vai colocando mais pasta Vai colocando mais os ingredientes Pra deixar molinho E também Se você quiser colorir seu slime Se você quiser deixar branco Deixa Mas Se você quiser colorir seu slime Coloca corante Um glitter Vai ficar muito bonito O seu slime Olha como é que está ficando A meleca Depois de misturar tudo Tá ficando assim Tem que esperar chegar ao ponto Né Tô esperando chegar no ponto Mas ela tá ficando assim Eu misturei o rosa com o azul E deu esse Lilás E eu vou esperar chegar ao ponto Vou colocando mais pasta Mais creme de barbear Mais cola E vai dar o ponto Da slime Ok E agora Eu vou mostrar pra vocês Uma slime Que eu fiz Que deu certo Se você fazer uma slime Você não Por favor Não deixa ela largada por aí Tem que colocar ela num potinho Que tenha uma tampa Porque senão ela endurece Facilha Você não vai ter mais Eu usei todos os ingredientes Que eu falei pra vocês Nessa slime E ficou Assim eu fui misturando O rosa e o azul Ficou muito bonito E pessoal Não usem esses ingredientes Sem autorização dos pais Porque eu já tentei fazer isso E não deu muito certo Pro meu lado O vídeo da semana passada Era pra você falar um trava-línguas Comendo farinha Na boca Comendo farinha É E você falou que ia mandar um vídeo E tem registrado Vamos ver Vamos ver pessoal Ó Eu já fiz esse vídeo do vídeo Você já fez? Ah então pessoal A gente vai assistir o vídeo da Rebeca Viu como você falou Você viu? Você ouviu né? Viu Você viu e ouviu você falando né? Sim E agora você vai ter que mandar Gatotel Beleza eu mando Você manda? Mando Feito então Beleza Se você também tem um vídeo legal Fazendo alguma coisa Muito impressionante Manda também Pro número que vai estar aparecendo Aqui na sua tela É isso aí A gente está aguardando Os vídeos Os comentários Pode falar se você gostou Pode falar se você não gostou também A gente aceita Pode falar se você viu Que eu passei um mico total É Você vai ver o mico da Rebeca Se você gostou do mico dela também Você pode falar Ah manda trollagem Baixa para a Rebeca também Ela aceita Aceita sim Aceita É isso aí pessoal Não esqueçam Curte Comentários Whatsapp Nos liguem Beleza? Canal No Vale Ver TV É isso aí Estamos aqui ó Tim tim por tim 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 por tim tim Tem ó Tim tim por tim tim Beleza? Todos os tims Que você quiser Tim E agora Esse A Significa Ok Rebeca Ok Rebeca A gente vai embora Nós vamos embora Isso mesmo E o Gatotel está muito feliz Não é Gatotel que a gente vai embora Sim Ele não aguentava mais a nossa faladeira Ele não aguenta mais a gente falar A gente fala muito Rebeca Misericórdia Mas eu não ligo de falar não Falo mesmo E vocês curtem mesmo as nossas falas aí Né Rebeca? Show de bola Sim E Vocês dão bastante like É isso que vocês tem que fazer nesse vídeo É mesmo Pra vocês ganharem Dá um like Compartilhar Isso E ó A gente está indo embora Mas sabe do que vem a gente está aqui? De volta Na onde? Na onde? No Pare e ver TV A nossa mensagem de hoje pra você é Filho Ouve Por favor A instrução do seu pai E os ensinos da sua mãe Porque lá na frente Esses ensinos serão pra você sabe o que? Uma coroa E um colar Muito precioso Isso está em Provérbios capítulo 1 E versículo 8 e 9 Tchau Até sábado que vem No nosso programa Tching tching por Tching tching Bye 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri